O que é com vocês, irmão? Aquele naipão, zé. Tá ligado? Mano, se você é novo no canal, mano, já sabe, né? Deixa o likezão pra ajudar, se inscreve, tipo, se inscreve aí e ative o sininho se puder também, irmão, beleza? E quem quiser ser membro do canal pra tá me ajudando, cara, vai ajudar demais. Hoje que estão os melhores jogos de mundo aberto aí pra você. Vamos começar aqui, então, irmão. Lista, mano, com Ultimate The First Age of Darkness de 1981, irmão. Primeiro jogo aqui da nossa lista, mas em 1981. E vamos pra 1984 com Elite, cara, olha que só que joguinho, esses gráficos, tá ligado, mano? Cara, um jogo bem diferente, tá ligado, mano? E o próximo jogo aqui é Mercenário, mano, de 1985, caralho, mano. É, mano, que jogo bizarro. Em 1986 temos Inteligente of Faces, cara, mano. Mano, que joguinho bizarro, outro jogo bizarro. Cara, é mundo aberto, mano, mundo aberto, tá ligado? Próximo jogo aqui já tem Sid Meier, Spirates. Cara, não dá nem tempo nem de comentar sobre o jogo. É bem rápido mesmo. Em 1969 temos Vetch. Olha só, mano, que joguinho. Mundo aberto já, tipo um GTAzinho, tá ligado? Naquele naip, mano, aquele naipão. Em 1990, Terminator. Outro joguinho, no mesmo naip do outro aqui, mano. A menininha andando aqui na rua, padrão, o cara aí dirigindo seu carrinho. Mas pode ver que já tá melhorando. Em 1961 temos Hunter. É, cara, mano, aí você já pode pegar um copterzinho já, tio. Cara, já deu uma leve melhorada. Bem provável que o Potter já melhore bastante. Em 1993, Browter Elite aqui, mano. É que não dá pra me enxergar muito bem a tela, tá ligado? Mas, é isso aí, se tiver nome errado, me desculpe. Esse demais já deu uma melhorada aqui no jogo. Outro jogo aqui, em 1994, temos Quarantine, irmão. Quarantine. Mano, é, já melhorou bem bastante. Eu acho que esse até agora já tá melhor. Em 1996, é o da... Scrolls 2, Dungerfau. Mano, o que andando aí com o seu capuzão padrão, PCzinho, né, mano? Aí, ó. Cara, é um jogo bem diferente, né, irmão? Mas é mundo aberto aí pra você. 1997, GTA, mano. Primeiro GTA aí, lançado, anda aberto. Cara, é um jogo bacana aí, irmão. Próximo jogo aqui, Bodhi Overest. 1998, tio. 1998 aí, ó. Mano, pegando a motinha, mano. Tem mira nesse bagulho, caralho. Que jogo diferente, né, tio? Mas você pode ver que melhorou bastante já, velho. 1999, Shemanja. Mano, aí já tá uma pegada mais da hora. Uma pegada, assim, mais realista, tá ligado? É, maluco já... Ó, esse tá caindo correndo aqui, ó. Andando pela cidadezinha aqui. 2001, Midnight Club, mano. Street Racing, Midnight Club, jogo foda pra cacete. Principalmente Midnight Club 3. Quem jogou? Lembra, mano. Quem jogou essa série foda aí. Lembra? Vai lembrar desse jogão. 2001, Gothic, mano. Cara, já deu uma mudada já na pegada. Aí, ó. Já tá matando esse ursinho. Ursinho? Que urso, tio. Tá maluco o ursinho. Cara, dragão, tio. Dragão. 2001, GTA 3, velho. Cara, migrou pra cacete, mano. Olha só isso, mano. De 98 pra 2001, cara. Que evolução incrível, velho. Isso é louco, mano. Que jogo fantástico. Outro jogo aqui, The Other Scrolls, mano. Mara Wind, mano. 2002, cara. Esse joguinho já é o segundo que tá aqui. Outro mundo aberto aí, mano. Isso é louco que já tem um super poder, se tá ligado. E o próximo aqui, mano. É GTA Vice City, mano. Quem nunca jogou esse joguinho aí. Jogo bacana. GTAzinho aqui. Abriu nossa lista. Que abriu nossa lista aí. Segundo jogo, né, mano. Do século XXI. Outro jogo aqui é The Legend of Zelda. The End of the Week. Cara. O joguinho aqui já melhorou. É uma pegada mais... Não se supor no gráfico, mas criança. Vamos supor assim, tá ligado? Mais anime. É... 2003, Lineage 2. Outro jogo aqui, mano. É tipo... RPG, né? É isso mesmo. RPG, mano. Joga RPG aí, tá ligado? Mas... Em terceira pessoa. Lineage aqui. Outro jogo aqui com vocês. 2004. Mano. O clássico GTA Sanders. O clássico GTA Sanders. Todo mundo jogou. Quem não jogou esse jogo aí, não tem infância, irmão. Ou pelo menos... Você pode tentar nascer, mas tem que jogar esse jogo, irmão. Jogo bom pra cacete. Mano. Os melhores jogos do mundo. Se abusar pra mim, pelo menos. Porque eu gosto demais desse jogo. Outro jogo. 2004, World of ArcCraft. Mano, e você que tá aí no vídeo até agora, não esquece de deixar o like pra tá me ajudando. E se inscrevendo, moleque. Naquele naipão, zé. Naquele naipão. Pra tá me ajudando aí. Já é? Então, aqui ó. 2005 agora. Mano. 2005. Need for Speed. Monster Hunter. Prey 2. Prey 2. Quem nunca jogou esse jogo de corrida. Alguns consideram o melhor jogo que já teve. Outros não. Mas é um jogo muito bom aí, cara. 2006. The Elder Scrolls. De novo, mano. Cara. Você viu como esse jogo merou também, mano? A física do jogo já tá bem pra caramba, tio. Cara. Merou pra caramba. A evolução é muito grande. 2007. Stalker. Shadow of Chernobyl, mano. Um jogo aí, mano. Uma pegada FPS, tá ligado? Em primeira pessoa, mano. Cara. Já melhorou bastante, né, tio? É. Você viu, mano? Que ganha as primeiras pegadas. Bagulho bem diferente. 2008. GTA IV. Não dá tempo pra comentar como eu disse antes. Cara. Jogo outro. Jogo bom pra caramba. Mas você viu, mano. Começou com... Começando com os grafiquinhos. Jogos de gráfic... Gráficos, tá ligado? De 1974. Já tá em 2008 com GTA IV. Outro jogo de 2008. Fallout 3, mano. Mano do céu. Primeira pessoa. Outro jogo bom aí pra você tá jogando, irmão. Cara. Joga dessas listas, mano. Amaro e você pode jogar. Você tem que jogar, mano. São jogos bons se você aí gosta de, tipo... Mais na dificuldade, tá ligado? Jogos bacana aí pra você tá jogando. 2009. Assassin's Creed 2, mano. Cara. É um dos melhores jogos que tem Assassin's Creed. Você tem que jogar pelo menos algum jogo dessa franquice. Você nunca jogou. Cara. É um jogo que marcou pra caramba, velho. Um jogo que marcou pra caramba. 2010. Just Cause 2. Outro jogo bom aí. E, cara, pra você aí... É... Cara. Esses jogos aí, mano... É... Cara. São jogos muito bons, velho. Sem dúvida. Tem uma história bacana. Tem uma mecânica boa. Mas principalmente são de mundo aberto. Como o título do DJ disse. Red Dead Redemption, mano. Joguei demais esse jogo. Esse jogo. Cara. Jogo foda pra caramba, irmão. Pensa num jogo bacana aí. Ah, mano. Todo mundo conhece esse jogo. Os jogos da Rockstar são super mesmos demais. Mas o jogo da Rockstar aí... Pra você. Outro jogo de 2010. Mafia 2. Mano. Outro jogo bacana demais. É... Principalmente Mafia 3. Que logo, logo, logo. Não sei se... Outro jogo aí pra você tá jogando depois desse Mafia 2, né, irmão? Não esquece do like pra tá me fortalecendo. Você que tá aí no vídeo até agora. 2011. Batman Arkham City, mano. Outro jogo bom do Batman, tipo. Batman. Um jogo bom pra cacete, mano. Cara. Olha só. Se viu a mecânica, tipo... É... Migrou pra cacete ali no fundo da cidade. Em si, mano. Cara. Tá incrível. 2011. Minecraft também. De certa forma, é uma evolução. Porque Minecraft foi um jogo jogando pra todo mundo. Todo mundo joga até hoje, né, mano? Quem não curte Minecraft... Cara, tem que essas... Ah, vai. Minecraft. Quem joga essa porra ainda tá brigado. Mas é um jogo bom, mano. Dá pra se divertir pra caralho. The Elder Scrolls 6 Skyrim, mano. 2011. Você viu como evoluiu esse jogo, tio? Você pegou ele bem antigão aí. Cara, já tamo em 2011 com esse jogo aí. Na quinta versão, se eu não me engano. Cara, mas você viu como me erou? Tio, puta que pariu, mano. A evolução do cacete desse jogo. Aí, aquele mamute ali no final. Porra. Mano, incrível. Incrível demais. 2012 Slapping Dogs. Cara. Olha só. Outro jogo. Uma pegada aí. Mais diferente. Mas outro jogo aí. Uma pegada mundo aberto, tio. Mundo aberto aí pra você, cara. É. A qualidade tá bacana. Talvez pode ter decaído. Até o GTA IV pode tá melhor, mas o jogo é bom. Firefly 3 aqui de 2012. Outro jogo bom. Mano, eu lembro de Firefly, velho. Eu lembro daquele malculado Chicão Games, tá ligado? Olha esses gráficos, tio. Quem nunca acompanhou, mano. Depois não precisa de Chicão Games da hora. O canal no cara, hein, mano. Sério mesmo. Mas aqui 2012, Firefly 3. Velho. 2013, Sunt Rose 4. O Sunt Rose IV. Mano, é uma pegada diferente. Tipo... Sei lá. Se eu podia falar isso pra lá, mas você tem superpoderes, tá ligado? Uma pegada um pouco bem diferente mesmo, mano. Bem diferente. Mas os gráficos são bem bacanas. E... O jogão aqui, por lá se dizer, GTA V. O jogo que me marcou. Mas ele se jogou umas 5 vezes. Cara, certeza. Foi, acho que foi isso ou mais. O jogo é bom pra cacete. Você tem que jogar. Todo mundo já jogou essa porra. Mas, cara. Minus 3, com certeza. GTA V. Isso pode ser até, ou se não, o melhor jogo. A tua joga até hoje. E outro jogo aqui, Assassin's Creed, quase o Black Flag, mano. Nosso jogão aqui com uma bela história, mano. Outro jogo top aí da nossa lista, meu irmão. Lembrando que isso aqui é um reate. O jogo do cara vai tá... O jogo não, o jogo do cara. O canal do cara vai tá na descrição do vídeo. O vídeo, esse vídeo aí que tá na descrição, beleza? Passa lá pra você dar um likezinho pra ajudar. O mano é um canal gringo, já é. Outro jogo aqui, Infame de Sexo, 2014. É exclusivo do PS4, se não me engano. Mano, mano, esse jogo aí é bom mesmo. Esse jogo, você tem que jogar. Por mais você tem no Xbox One, se puder jogar, jogue esse jogo aí, mano. Esse jogo é bom mesmo, tá ligado? 2015, Dyer Light. Mano, outro jogo aqui, uma pegada um pouco mais diferente. Na matança, tá ligado? Maluca andando com seu machadão padrão aqui, mano. É um jogo bom pra caramba, pra você tá jogando outro jogo bom. Aí, pra você, da nossa lista. Mano, pega essa machadada, ó, padrão, cortou o pescoço. Mano, agora é esse jogo. Traitor 3, Hilderun. Meu Deus do céu, cara. Que jogo incrível, mano. Cara, esse jogo é foda. Sem ver, esse jogo é foda. É um jogo fenomenal. Um dos melhores que eu já vi, mano. Traitor 3, aí. Um jogo que marcou a geração. E marcou, sem dúvida. Outro jogo aqui, Metal Gear Solid 5. Tem que ter um pé, hein? Cara, não sei se falei certo, tá? Não sei se meu inglês não é muito bom. Tá? Mas me corrija aí. Já é, irmão. Tem esquecido que vai ter nego rindo meu aí. Tô ligado. Mas é isso aí, mano. Não é isso que é. O meu Deus era até ligado. Eu sabia falar muito bem. Mas na verdade, aquele naipão, velho. Aquele naipão. 2016, Watte Dogs 2, mano. Cara, quem não lembra quando lançou essa porra de jogo? Uma euforia do caralho, mano. Watte Dogs 2. Que jogo incrível, mano. Mas você viu, mano. Já melhorou bastante. Aqui tem uma pegada, assim. Uma física meio diferente, tá ligado, irmão? Lembra, assim, um pouco de GTA. Mas com uma pegada mais diferente. 2017, Horizon Zero Dawn. Mano, muitas pessoas gostaram desse jogo. Mas você pode ver que, tipo. A física dele é bom pra caramba. Tem uma física boa. Tem uma boa jogabilidade. Uma história boa também. Pra quem curte o jogo mais longo. Horizon Zero Dawn é um jogo bom pra caramba. Tá ligado, velho? Um jogo bom aí. Cara, mas aqui. Tipo, lá no fundo, tá ligado? Que foda, mano. 2017, oito jogo aqui. The Legend of Zelda. Breach of the Yield. Outro jogo aqui bom, mano. Confesso que não cheguei a jogar esse jogo. Já cheguei a ver alguns vídeos dele, mano. Mas esse é um jogo bom. Pra quem curte, assim, nem se estiga, tá ligado? Mas é um jogo de mundo aberto, bom pra você jogar. Outro jogo aqui. Tom Cruise Ghost Recon. Wild to the Lands. Cara, um jogo bom aí pra você. Tá jogando também. Já lançou outro já, se não me engano, tá ligado? Mas esse jogo aí. A física já migrou bastante também. Cara, ali no fundo, tá ligado? Ai, que top, mano. Ai, que top esses gráficos. 2018. Forza Horizon 4, mano. Que jogão foda. Tipo, que jogão foda. Exclusivo aí do Xbox One. Mas é um jogo bom pra cacete, mano. Cara, sinceramente. Se você não joga esse jogo, você tem que jogar. Cara, o jogo é bom mesmo. O jogo é bom mesmo, mano. Tô zoando num jogo. É muito bom. Melhores jogos de corrida aí que tem pra você estar jogando. Uma pegada simuladora, mas com o mundo aberto, tá ligado? E outros jogos. 2018. Red Dead Redemption 2. Cansado ano passado. Cara, acompanhei demais. Acompanhei demais. Vários vídeos sobre esse jogo. Cara, bom pra cacete, mano. Não tem nem o que falar comentar, tá ligado? Porque todo mundo conhece esse jogo, mano. Todo mundo conhece mesmo. E, mano, olha só esse jogo de mundo aberto. Puta que pariu, velho. Esse jogo é simplesmente incrível. Fora a história, mano. A história desse game. Outro nível, tio. Outro nível. E 2019, Days Gone, mano. Já que eu ia jogar esse jogo, eu joguei bom pra caramba. Cara, confesso que eu tomei susto. Que eu sou um cara meio cagando o tipo de jogo, assim. Mas é jogo bom. Faz até lembrar, é... Test of Us. Mais Days Gone aqui. Outro jogo aqui, fechando a nossa lista. Então, velho, esse foi a evolução dos jogos de mundo aberto. Espero que você tenha gostado. Sairão mesmo, tio. E se você é novo no canal, como eu disse, se inscreve aí, mano. Deixa o like pra tá fortalecendo, irmão. E, cara, seja membro aí, se você quiser me ajudar. É... 2,99 aí. Ainda você pode entrar no grupo do Telegram aí, nosso, do canal. Pra tá fortalecendo, já é? Então, mano. Eu vou ficando por aqui, já é? E, como eu disse, ativa o sininho aí. E eu fui, moleque. Até a próxima, mano. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. E, como eu disse, ativa o sininho aí, meu irmão. Obrigado.